E aí E aí E aí E aí Nossa senhora Tô girando aqui Beleza comecei no chão E aí Não tem isso Bruno Vou te salvar Heitor Ah eu vou rir Heitor desculpa Ó tô escorregando Puxa o pé do Zixa não Não deixa ele levantar Nossa que isso Uou Nossa já era meteu a cara no chão Não o Heitor deu uma cabeçada no chão Não foi Caralho Como é bom É Bruno Bônus apareceu ali Ah não Que isso Ah Heitor Ah não Heitor Não Heitor Não não Ainda não Vai seu trouxa Vai Bruno Vai Bruno Vai Bruno Uou Abri o chão Ô Don Você tá ferrado Porque eu vou descartar Pra gente agora Mano você é louco As partidas aqui elas tudo no máximo 15 segundos Vem cá Bruno Vem cá O Bruno Vem The Lader Ah não Bruno Caralho Nose não fez nada Nada Vem cá Nós é muito ruído nesse jogo Esse mapa aqui é horrível Pum O problema do caminhão é a câmera O caminhão tem a pressa no meio, tá ligado? Aí, ó. Acabou. Caralho, já, velho. Meu Deus. Eu me matei. Vai ser tipo S de um lado do vídeo, S do outro lado. É, então. Começa, morre. Sai, mano. Sai, cara. Que isso, Titanic, tá ligado? Rei leão. Ó o rei leão. Ó o rei leão, velho. Não. Vai. Vai, gato. Ó. Ah. Ih, vai caçar o cara lá dentro do container. Derruba, derruba, Aldoche. Derruba, derruba. Derruba esses dois da ponta aí. Debaixo, vai. Vai cair junto, né? Não, ele segura. O que o Aldoche tá fazendo, velho? Não, não desce, não. Derruba o bagulho. Nossa, já era, já era, Aldoche. Ó que wins. Ó que wins. Ó que já tá comemorando. Tá só esperando o Aldoche. Ah, mas vocês vão pra onde não dá pra ver. Chuta, chuta a mão dele. Pisa no dedinho. Eu não sei onde ele tá. Nossa, ele vai te puxar, ele vai te puxar. Fica aí de boa. Ó lá, ele lá. Ele tá ali na porta, Lian. Nossa, Ock, pelo amor de Deus. Ele tá no chão. Yeah. Nossa, era só você ficar parado. Aí o Ock esperou a curiosidade. É, a curiosidade matou o Ock. Matou, matou. Jogo random, jogo random. Jogo random. Calma, deixa eu tentar pegar ele. Nossa, mas já, velho? Não. Não, Ock, deixa eu derruba o random, velho. Parece chato. O Ock, todo mundo errando. Vai, Bruno, tchau. Nossa, ele vai perder pra esse random ainda. Eu cheguei outra. Bem feito, trouxão. Otário. Ó os bonezinhos aqui, ó os bonezinhos. Tudo nos cadáveres. Sai, Deus, sai, Deus. Sai, Deus. Ó, que lixo. Ah, não, velho. Como, cara? Eu nem tava aturdido. Ó o Odoshi tirando o lixo pra fora. O Odoshi, você não matou o cara, Odoshi. Você não matou o cara, Odoshi. Você morreu. Não, 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 não. Não, Heitor. Não. Ó, aí. Ó o outro lá, velho. É o outro lá, mano. É o Superman, é o Superman. Suspeito. Ó o suspeito, velho. É o suspeito. Eu acho que era S&D. Se matem aí, falou. Ah, não, eu fiquei agitado, velho. Se levantou, me socando e eu fiquei agitado. Não, Heitor. Vai ficar aqui sozinho, não. Vamos embora. Vamos ver na porrada. Levanta o lado dele aí. Isso, pronto. Vai embora. Vai embora. Eu quero me jogar na China, velho. Ai, ai, tô dormindo um pouquinho aqui. Ô, Heitor, não. Não, Heitor, não. Levantei. Não, eu dei o Loki. Então, vamos embora, então. Como? Como? Lá beiradinha. Ah, agora pegou. Agora já é. Olha lá, caindo. Yes, yes. Toma, Heitor, seu trouxa. Se fodeu. Se fodeu. Se eu dei o Loki, na moral. Suspeito, tá chato, mano. Se ferrou, o Loki. Eu vou te caçar. Esse cara tá suspeito. Nossa, que barulho é esse? Vem cá, mano. Vem cá, mano. É você que eu quero. É você que eu quero. Não, mas caralho, eu tô caído. Derrubou o Loki, derrubou o Loki, derrubou o Loki. O Loki, velho. Parece jato. Ah, o primeiro que eu pego ali. Ô, Loki. Eu não escolhi você, velho. Vai, Bruno. Me salva, Bruno. Vem cá, seu trouxão. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Não vai, cara. O personagem não vai. Ele não leva ele. Vamos, me ajuda aqui. Calma, aí, aí, boa. É agora, agora é o X1. Agora é o X1. É uma, Kato. É uma, Kato. É uma, Kato. Uhul. Eu tropecei, Taneiado. Tchau. Deixa eu apertar tudo no botão. Você que fez a pose do Kato, tá meia-noite ali. Isso. No caos do Heitor. Gostou da capoeira, Heitor? Zum, zum, zum. Capoeira matou o Heitor. Eu tava correndo assim, X1, X1. Ele botou o pé na minha frente, cai de beijo e não foi morrido. O Heitor veio todo louco assim, só com o que o pezinho fez. Nossa. Nossa, o Ok nem pegou. Nossa, o Bruno. Olha o Ok. Nossa. Uou, uou. Nossa, o Buraco levou três, tá ligado? Caralho. O Odoshi tá muito indignado, velho. Mano, vocês já entenderam, né? As partidas aqui, elas eram dez segundos no máximo. Ô, suspeito, para de ganhar aí, mano. Valeu. Matei ele. Sai daqui, Odoshi. Sai daqui, Odoshi. Bate no Odoshi, bate no Odoshi, nesse lixo. Ganhei. O Heitor não fez nada. Nada. Caralho, não fez nada e ganhou, o Heitor, tá ligado? Um, 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 suspeito e matou. Ah, não. Chama o seu alvo do Heitor, eu tô do lado dele. Não, 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 não. Tá daqui, tá daqui, tá daqui, tá daqui. E aí, cara? Nossa, não, não. Ah, acabou pra mim já, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, os caras tudo tirando... Já era. Não, suspeito, velho. Não, Heitor. Ele pensou que ele foi sozinho, velho. Ele pulou, velho. Vai, Bruno. Ah, o Dan já era, lá. Ah, eu encostei. Ah, o Bruno é lá, o Bruno é lá, o Bruno é lá. Nossa, olha aí, ele só. Vai virar purê, falou. Olha só os randaios. Olha o corte. Nossa, que isso, velho. Que isso? Nossa, que isso é seu, velho. Eita porra. Eita porra. Olha o raposo aí, ó. Fultou. Bate. Não, os caras estão empurrados ainda assim. Dá um barulho de soco. Você viu quem voltou? Raposa. Não, sai daqui suspeito. Sai suspeito. Vai, velho. Meu Deus do céu. Ih, tô dormindo. Já era. Ih, falou. Ó, tô acordadão. Sai, Bruno. Nossa, mas foi os três, né, mano? Olha o cara dando pirueta, velho. Nossa, como o cara tá fazendo isso, pelo amor de Deus? É com o cone. O cone, o chapéu, essas coisas. Tá, mano. Tá até chato. Tá chato. Bora, suspeito. Aê, boa, mas ele vai voltar. Não vai, não. Voltou. Não, não vai voltar. Não, agora não vai, não. Vai, já era mesmo. Vai, já era mesmo. Vai, Doshi. Faz teu nome. Vai, mata o raposo. Não dá pra pegar essa merda. Olê. 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 É agora, é agora. Não é. Ih, rapaz. Volta, Doshi. Volta, Doshi. Já era, já era. Olê. 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 Cadê o trem, velho? Ó. Nossa, bateu o queixo e morreu, tá ligado? Que burro. Ele bateu o queixo. Nossa, ele meteu o queixo. O cara deu uma queixada, velho. Eu pensei que a barba ia amortecer, né? Mas não deu muito certo. Nossa, ele deu uma queixada na plataforma e morreu. Olê. Oi! Ó! Não! Só curtindo as férias de verão aqui. Um, um, um. Capoeira. Não, não. Não, suspense. Oito. Ousado aí. Ó! Esse é o bruto. Tô curtindo as férias aqui, Eitor. Sai minha placa aí, Eitor. Você vai ver. Tô nem dando aqui, só esperando lá. É só lá na frente. 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 Eu achei que era em todo o caminhão, tu velho. Ai, caralho, fiquei tomando um solzinho. Fica suspeito. Você é meu alvo, suspeito. Sai, sai, sai. Ó, então eu sei. Barba branca, tá ligado? Ah, não. Que lixo, velho. Nossa, você é muito bosta, velho. Nossa, eu te odeio muito. Tem três aqui. Nossa, vai tirar o lixo pra fora, velho. Ih, não. Ih, rapaz. Vamos, Bruno. Levanta, me ajuda, Bruno. Vai, Bruno. Ah, não. Não, Bruno. Não, 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 não. Nossa, que humilhação. Meu Deus. Eu odeio. Ô, raposa, pra que isso? Nossa senhora. Eu ia falar uma coisa. O que mais saiu que tava aí jogando? Nossa. Sai dele agora. Sai dele agora. Sai dele agora. Ai, droga. O suspeito tá aqui. Ih, não coloquei. Meu Deus. Fui no meio de três aqui e morri. Nossa, tô desmaiado. Cai do nada. Falou, então. Ah, não. Não. Ah, não. Não. Ah, essa nem contou, então. Essa nem deu, então. Essa nem deu, então. Vai mais uma. Assim, se você falar isso, nenhuma partida deu. Elas duram 10 segundos. Só mais uma. Só mais uma. Mais uma. Joguei da hora. Caralho, essa porra é viciante, tá ligado? Vai, agora que eu tô de Mother, pô. Acho que nem tem de porra nenhuma, mas é viciante pra caramba. É 10 e meio, daí eu tô aqui ainda, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, tô no meio dos dois randos, velho. Eu não tô vendo nada. Não começou. Aí, começou. E eu já tô desmaiado, tá ligado? Até aí, Odoshi, abraçado ali no chão. Cadê de um puta mundo? Não. Oh, não. Levanta, abaixe. Ah, não. 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 Não, Heitor. Não. Não. Parecendo um bêbado caindo da escada. Então, é isso aí, né, cara? Se vocês gostaram do vídeo, é isso. Like favoritino.